A Prefeitura de Boituva, atenção, mudando de assunto, confirmou duas mortes pela gripe H1N1 neste ano. Notícia preocupante, as vítimas são duas moradoras da cidade. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Fernanda Belo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente duas mulheres da cidade de Boituva morreram por gripe H1N1. A primeira mulher tem 30 anos, moradora de Boituva, contraiu essa doença no final de março, durante uma viagem na Europa, mas ela faleceu em Boituva. A outra moradora, de 50 anos, também uma mulher, mora em Boituva. A doença foi contraída no final de maio, mas a gente não sabe ainda onde a doença foi contraída. O que se sabe é que ela faleceu na cidade de São Paulo. Mas a prefeitura de Boituva tranquiliza toda a população e diz que não há risco de uma epidemia na cidade. Quase 80% da população já foi vacinada, desde que a campanha da vacinação contra a gripe foi aberta a todo o público, que foi na segunda-feira. É importante a gente relembrar aqui, Barazal, que já existe outro caso de morte por gripe H1N1 aqui na região. A Vigilância Epidemiológica da cidade de São Roque confirmou, na semana passada, a morte de um homem de 49 anos pela gripe H1N1. Aqui em Sorocaba, a gente não tem registro de nenhuma morte e mais de 160 mil pessoas aqui da cidade já foram imunizadas contra a gripe. A informação que a gente tem é que a prefeitura informou pra gente que a campanha de vacinação contra a gripe aqui, na verdade, não existem mais doses de vacina contra a gripe aqui. Então, por enquanto, está encerrada a campanha de vacinação aqui pra todo o público, né? Foi aberta na segunda-feira, mas aqui as doses em Sorocaba acabaram. A prefeitura já solicitou, fez um pedido ao Estado pedindo novas doses, mas ainda não há previsão de recebimento dessas doses então. Barazal. Bom, beleza, ô Fernanda. Triste notícia, mas a gente precisa sempre lembrar a você que está em casa, se não foi vacinado ainda, que precisa ser vacinado. Não sei, de repente, você possa encontrar essa dose de vacina num lugar mais próximo aí da sua casa, se você mora em Sorocaba, não tem vacina de graça. Mas, de repente, você mora na divisa ali com o Votorantim, não sei, pode tentar ir ali. De qualquer forma, hein, Fernanda? Então, foi, só pra lembrar, é Boituva e São Roque, ocorrências de morte, não é isso? Exatamente. E Sorocaba está tentando novas doses da vacina. A gente espera que chegue o mais rápido possível, que o Ministério da Saúde atenda. Enquanto isso não acontece, vamos sempre lembrar, não, ô Fernanda, que é preciso lavar bem as mãos, evitar locais fechados por muito tempo, com muitas pessoas, porque o vírus da gripe, ele se espalha no ar. Evitar, de repente, também, hein, Fernanda? Se você sabe que alguém está gripado, de qualquer maneira, toma um pouco de cuidado, ou então dá uma evitada, né? Utilizar lenço descartável também, não, Fernanda? Exatamente, Barazal. Aqueles cuidados básicos que a gente acaba deixando um pouquinho de lado aí no dia a dia, mas é sempre bom a gente reforçar, procurar se agasalhar, se for sair à noite também, tomar, evitar esse tipo de precaução e, a qualquer sintoma que a pessoa sentir, procurar aí as unidades básicas de saúde, não é mesmo?